Para a minha alegria e para a sua também, que é mulher que enlouquece com sutiã, gente, eu descobri duas mulheres que entendem muito de sutiã, porque gente, vamos combinar? Cada mulher é uma sentença. Eu estou aqui na Intiem, que fica na galeria de lojas do Big, e essas duas queridas que já somos amigas há muitos e muitos anos. Eu nem sabia que vocês tinham se especializado em sutiã. Gurias, que prazer! Tudo muda, né? E a Manu. Olá, um prazer, Fabiola. Realmente, essa amizade de tanto tempo, né? E agora nós aqui juntas novamente. Que legal, eu estou adorando isso, até porque, gente, eu sou uma daquelas pessoas que, na hora de comprar sutiã, sempre é um sofrimento. E a gente sempre acaba comprando aquele que depois você tem que dar um pique aqui, tira ali, pega, tira o ferrinho. Ou não usa mais. Ou não usa mais. Acontece muito. Eu tenho uma gaveta inteira de sutiã. É bem complicado, porque ninguém percebe como é difícil para a mulher encontrar o seu sutiã. Porque ou é costas largas, ou é seio grande, ou é seio pequeno e costas estreitas. Então é complicado. Tem que analisar bem para achar. Sabe de uma coisa? Eu estava aqui conversando com a Manu outro dia, e ela me falou tantas coisas importantes. Por exemplo, as mulheres que tiveram câncer de mama tem uma dificuldade enorme? Tem, tem uma dificuldade. Nós não temos um sutiã próprio para as mulheres mastectomizadas. Porém, nós temos um sutiã aqui que as que nos procuraram e fizeram essa experiência, amaram. Esse sutiã aqui, que além dele ter as alças largas, elas são almofadadas, ele já vem com esse suporte, com aro, a lateral dele é larga, e tendo esse bojo já formado, elas conseguem trabalhar melhor com a prótese delas, seja ela permanente ou seja ela provisória. Porque ele já dá o formato do seio, criando uma uniformidade, né? Na roupa que ela está usando e em todo o conjunto. E depois assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma mama muito grande, tem muita gente que engorda no peito, por exemplo, né? Qual que é a tua dica? Então, a gente tem bastante cliente que nos procura porque precisa de um sutiã que dê sustentação. E elas também falam assim, mas eu não quero aquele sutiã que não tem uma beleza. Eu quero um sutiã mais bonito, um sutiã que tenha um detalhe. Então, a gente sempre oferece esse sutiã para as moças que têm as costas largas, que tenham umas gordurinhas extras. Porque, olhem bem, eu acho maravilhoso o sutiã, porque ele tem um bojo bem resistente, ele tem uma lateral bem larga, que ajuda a esconder as gordurinhas. E a alça larga, porque ajuda na sustentação. Porque tem esse, é um detalhe bem importante, o seio pesa. E se você tem um seio maior, então pesa mais ainda. E ele tem esse, depois do bojo, ele tem uma continuação aqui. Que ajuda a pegar essa gordurinha que fica abaixo da axila. E esse sutiã, esse aqui é o básico, mas tem ele também na renda. Olha como ele fica lindo. E a gente tem até o número 56. Olha que bacana, o que mais? Vamos dando as dicas. Tem uma curiosidade, tem um estudo feito que 80% das mulheres não usam o sutiã correto. É mesmo? Impressionante. E a gente vê aqui no dia a dia, ou vem com o sutiã muito estreito, que não esconde as gordurinhas, enfim. Então, a gente procura, quando a cliente chega, oferecer para ela a melhor opção para o conforto e para o dia a dia, né? Que é o que a gente mais quer, essa sensação boa de estar usando o sutiã confortável. Outro sutiã que nós temos aqui na linha básica é esse sutiã aqui, em microfibra. Ele é muito bacana porque ele abre atrás, tem várias opções de regulagem. E ele vem com um bojo que você pode tirar e colocá-lo quando quiser. E nas cores nude. Além disso, ele cruza nas costas fazendo com que ele vire um sutiã nadador. Então, ele é super versátil para o dia a dia. Mulheres que gostam de dormir com sutiã, perfeito. Não tem aro, não tem bojo. Olha, que legal. E tem os de menina-moça também, que gracinha. Então, a gente tem muita procura. Porque as meninas, elas precisam de um sutiã para começar. É aquele meu primeiro sutiã. E as mães ficam tensas. Ah, eu vou comprar o primeiro sutiã para minha filha. E ela quer com bojo. Existem umas opções de bojo que não são esses bojos duros. Eles são os bojos mais maleáveis, como esse aqui. Olha só, é um sutiã maravilhoso para as meninas-moças. Ele é todo molinho. Todo molinho. Ele é como um topzinho atrás. Olha só. As alcinhas dele também são removíveis. Também dá para tirar e fazer um nadador. Também é fácil de tirar e fácil de lavar. Seca rápido. É ótimo para as menininhas. Feito. E tem também sem bojinho. Tem o detalhezinho em renda. Atrás, a malha dele é toda trabalhada. Criando uns detalhezinhos de transparência. E tem o outro modelinho, que é de microfibra. E ele já tem um bojinho um pouquinho mais firme. Mas também que dá para tirar. Você tira. Tem pessoas que, ah, agora vou usar sem. Então, vamos tirar o bojinho. Depois, coloca com o bojinho. Depende da ocasião, da blusinha que ela está usando. Agora, é o seguinte. Tem gente que não tem tanto busto. E que também não quer colocar prótese. Tem. Tem muita gente que não tem o volume que gostaria de ter. Para isso, nós temos o sutiã 3D, que a gente chama. É um sutiã que aumenta três vezes o volume do seu seio. Ele faz a sustentação, aumenta e junta. Faz aquele efeito mágico. Olha só! Tem sutiã para todo tipo de mulher. Porque tem mulher que tem costas largas, costa estreita, peito grande, um pouco mais de volume que pesa e aí acaba caindo um pouco o peito. A gente vai falar em uma linguagem bem mulher. De mulher para mulher. De mulher para mulher, exatamente. E quer ver você estar com aquele vestido lindo para uma festa. Uma renda maravilhosa atrás. Um decote profundo nas costas. E o sutiã? Pois é! Ah, tem sutiã de colar. Nós temos. Um maravilhoso. Dá para usar 40 vezes. Você pode lavar, faz uma manutenção. Ele é ótimo. E a gente recebeu essa novidade aqui que a gente achou ótimo e maravilhoso. Porque ele tem uma transparência. Então, você colocando com uma renda, não vai aparecer nada isso aqui na sua pele. E o modelo que fecha na frente, né? E faz todo um efeito bonito sem tirar a beleza da sua roupa. E tem esse sutiã também, Fabíola, que é um sutiã próprio para as pessoas que tem diferença de taça para as costas. O que é essa diferença? Muitas clientes não sabem. Quem tem costas estreitas e tem os seios grandes, ela necessita de um sutiã com diferença de tamanho. Nós temos esse sutiã, taças A, B, C, D e até a DD, que chega a dar dois números a mais do tamanho das costas. Por exemplo, uma cliente que tem as costas estreitas, usa tamanho 42, mas o seio dela seria um 46. Nós temos o sutiã DD para que essa pessoa use esse sutiã. Isso, e se sinta confortável, exatamente. Muito legal, gente. E os tecidos, as texturas são as mais diversas possíveis. Bom, eu fiz questão de gravar aqui para vocês terem uma ideia desse universo do sutiã. E o mais legal, tem as calcinhas também. Isso eu achei bem bacana. Tem. E assim, né, Fabíola, a moda íntima hoje é uma moda de roupa. Para você sair, como tem essas peças. Esse cropped azul marinho, por exemplo. Lindo, gente. O sutiã de roupa hoje é usado como uma peça de roupa. Os bores, nós temos lindos bores que você pode compor para fazer uma roupa de festa, para fazer uma roupa de formatura, um casamento. E temos também os maravilhosos. Gente, o que é isso? São lindos, né? Esse é um preto em cirrê e ainda tem igual na onsen, animal print. Olha que lindo! E ele tem a calcinha, então faz um conjunto maravilhoso. Mas se quiser usar ele por baixo de um blazer preto e uma flare preta, vai ficar lindo, né? Pronto, já deu a dica de moto completa. Já está pronto para a balada? A gente tem várias clientes que saíram daqui com o look pronto. De body, o top e só colocaram a calça ou a saia em casa. Gente, bom, eu adorei reencontrá-las. É sempre um prazer estar com vocês. Mais ainda de saber que vocês são referência de Sutiã e Joinville. Gente, qualquer situação, em qualquer idade, tem para as senhorinhas, tem para as menininhas, é aqui que vocês vão ter um atendimento personalizado. Tem para todo mundo. Intieme, galeria de lojas do Big, no piso superior. Depois a gente fala dos homens. Hoje o nosso assunto foi... Só mulheres. Obrigada a ter. Obrigada para ti. Tu é uma querida. Adorei. Eu também adorei. Obrigada, Manu. Foi um prazer. Minas apareçam que serão muito bem recebidas. Tenho certeza disso, gente. Adorei. Siga também nas redes sociais e você vai ver essa matéria no canal do YouTube, vai ver essa matéria na televisão, mas, principalmente, elas postam diariamente as novidades no Instagram e também no Facebook. Vai lá e curte. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.